Então, vamos fazer um lanche com apenas três ingredientes de maçã? Esse lanche não tem erro, nem para a receita. Aqui eu vou ralar meia maçã, a metade de uma maçã com casca e tudo. Essa receita é uma receita que todo mundo pode fazer, porque ela é fácil demais, com poucos ingredientes e fica rapidinho pronto, com apenas três ingredientes, gente. Seu lanche pronto com apenas três ingredientes. Então, está aqui a maçã, olha só, raladinha. Aqui nós vamos colocar um ovo, vamos misturar, não dá uma batidinha, né? Ah, deixa eu dizer para vocês, aqui se vocês preferirem colocar açúcar, vocês podem pôr, mas a maçã já dá aquele adocicado que a gente necessita, tá ok? Ó, vamos misturar aqui, é muito fácil e econômico, né? Espero que vocês façam. Não deixem de fazer e voltem aqui para me dizer se gostaram ou não. Prontinho, batido aqui o ovo com a maçã. Aqui nós temos um copo de 200ml de farinha de trigo já com fermento, ok? Pronto. Ó, aqui vocês têm a opção para dar ponto aqui de colocar água, colocar leite, colocar suco, até mesmo da própria maçã, tá? Vocês podem bater uma maçã, a metade de uma maçã, fazer um suco e colocar aqui, tá? Eu vou colocar um pouquinho d'água só para a gente dar ponto. Se quiser também, pode colocar casquinhas de laranja raladinha, que também saboriza. Pode colocar passas, raspas de limão. Ó, a massa é essa aqui, ó. Já está pronta a nossa massa. É somente isso. Mistura bem. E agora nós vamos levar para assar, sabe aonde? Na frigideira. Que é bem rapidinho. Mas se eu quero assar no forno, pode assar no forno também. Quero assar na airfryer, também pode. Gente, apesar da frigideira ser antiaderente, eu gosto sempre de dar uma untada. Sabe por quê? Para não perder a receita, né? Eu fico morrendo de medo, né? Então eu vou dar aqui, ó, só uma pinceladinha. Pincelei. Agora, o que eu vou fazer? Com a ajuda de uma concha, eu vou arrumar os meus lanchinhos aqui dentro, ó. Aí você coloca, aí depois que vai assando, começa a assar, você ajeita para ficar mais bonitinho, mais redondinho. Você pode fazer ele compridinho também, que fica bonitinho. Aí isso é só questão mesmo de gosto. O importante é o sabor estar bom, né? Aí aqui, ó, tá vendo como espalhou? Você pode puxar assim, ó. Para ficar redondinho, tá vendo? Prontinho. Aqui a gente vai colocar uma tampinha, né? Para ele dar uma crescidinha e, né? Vamos lá. Olha só. Já vamos aqui virar. E vamos tampar novamente. Gente, olha quanta massa ainda tem. Com um copo apenas de trigo. Rende bastante, né? Agora eu vou assar o restante e já trago para a gente abrir. Todos eles prontinhos, tá bom? Gente, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar aqui um acabamento bonitinho com essa açúcar aqui de confeiteiro. Fica bem bonitinha. Olha só que tudo. Que luxo. É opcional. Pode ser de confeiteiro, pode ser o açúcar com canela, se você quiser. Aí, olha. Gostaram? Agora vamos abrir uma, né? Então, vamos lá. Olha, gente. Olha que fofura. Ih, olha isso. Olha por dentro. Que beleza. Gostaram? Se gostaram, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. E se não for inscrito no canal, se inscreva, gente. Se inscreva para não perder nada do que a gente postar por aqui, tá? Tem sempre receitinhas práticas, fáceis, rápidas e baratinhas. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.